E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui no Walmart e vou mostrar alguns preços da pré-Black Friday. Black Friday é na próxima sexta-feira, no caso da envelada de quinta pra sexta-feira. Porém hoje eu vou estar mostrando alguns produtos pra vocês que estão com preço já muito bom. Então eu quero me acompanhar nesse vídeo, vamos lá! Ah, quero só compartilhar com vocês o negócio, olha só. E vocês vão dizer, o que é isso? Deixa eu enlouquecer esse. Pessoal, esse aqui é mais um equipamento que eu comprei pro canal, olha só. Dá pra vocês ver um pedacinho dele, ó. Esse aqui é o Gimbal. Então ele estabiliza a imagem, porém aqui dentro do mercado eu não vou estar utilizando porque chama muita atenção. Eu disse que vou usar mais pra fazer vídeos de carro, pra melhorar um pouquinho a qualidade, a imagem ficar estabilizada, não ficar aquela coisa tremida. Então vamos lá no mercado comigo agora. Olha só, já vou começar matando, gente, olha só. Vocês vão despirocar mesmo. Seguinte, gente, TV de 32 polegadas, smart. Hoje em dia a gente acostuma com telas maiores, né, mas 32 polegadas já é um tamanho bem bom. A marca TLC, uma marca bem conhecida, bem comercializada aqui. Eu tô meio gago, não dá nada. E olha o preço. Isso é Black Friday, tá? Vai ficar mais barato sem ele. Olha só, 135 dólares. 135 dólares de 32 polegadas. Ou seja, menos de um dia de trabalho normal. Se você quer uma de 55 4K, olha aí, 55 4K da marca Visio. Eu amo essa marca, é uma marca muito boa mesmo. Também smart, né, 298. Mas se você já é daquele tipo assim, não, eu gosto de telão, gosto de telão grande, Anderson. Daí tem essa opção aqui, ó. De 65 polegadas da Philips 4K Ultra HD. E olha o preço, olha o preço. 848 dólares. Daí, o que vocês acharam? Tá caro ou tá barato? Comente aí embaixo quanto tá custando uma dessa aí no Brasil. Já se você precisa de uma impressorinha aí pra imprimir os trabalhinhos. Aí, ó. Canon. Modelo Pixma. MG2522. Ela é somente impressora, tá? Essa aqui é a Print Copy Scan. Mas é um multifuncionalzinho, gente. Imprime, copia e escaneia. Ó. Poxa, nem parece. Parece uma daquelas pequenininha, normal. Mas eu não vou acreditar mesmo no preço, então. Muito menos agora. Olha só. 34 dólares e 88. Mas se você quer uma aquelas um pouquinho maiorzinha, Sem essas HP aqui, ó. Mas é a mesma coisa do tamanho, gente. Só caída. Só jogo fotográfico. Essa aqui, ó. Ela conecta através do seu tablet. Ou seja, ela tem um Wi-Fi já, né? Também é multifuncional. Imprime, escaneia e copia. Por 69 doletas da marca HP. E já tem incluído o tinta, tá? E o software. É normal, né? Só que falta eles não mandar o driver. E já se o seu sonho, que você gosta de jogar e tal, Foi sempre ter um monitor de 27 polegadas ou maior de tela curva. E sabe que o valor é bem inacessível, infelizmente, no nosso Brasilis. Tá aqui, ó. 198 dólares agora. E na Black Friday, provavelmente, aí cai pra uns 149 ou até menos, tá, gente? Tá aqui. E da marca Samsung. Excelente marca. Eu, particularmente, gosto muito. Ah, agora que os nerds vão pirar. Olha só. Calma, 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 gente. Não é um Super Nintendo, não. Acalmem. Isso aqui é só um, vamos dizer assim, um pacote de alguns itens da Nintendo. Personalizadinhos da Super Nintendo, tá? Então, dentro desse pacote aqui, ó. Vem moedinhas colecionáveis. A capinha pra cartuchos. O controlezinho em, tipo, almofadinha. Mais ou menos essa grossurinha, assim, ó. Essa aqui é uma canequinha, daquelas que, quando, ó, bota água quente, ela aparece alguma coisinha ali, ó. A canequinha ali, ele muda. Um mini notebook. Não, é um bloco de notas, é um notebook normal de computador, tipo, um computador, entendeu? Um console pack. Uma mochilinha pra você carregar o seu console. Super Nintendo. E um item exclusivo misterioso. O que que será? Tá aqui, ó. 29 dólares e 88. Esse aqui é um kit também, do Call of Duty World War 5, eu acho que é World War 2, World War 2, World War 2, Segunda Guerra Mundial. Também tem alguns itens, ó. Também 29 dólares e 88. Olha só, só aproveitando pra comentar. Hoje em dia tá em muita alta esse tipo de acabamento aqui, olha só. Tão vendo aqui, né? Hoje em dia até é escova de dente tem isso aqui. Tão vendo? Tá douradinho e... Mudou a cor, né? Tá super em alta isso aqui. Não sei se aí também tá assim. Não sei porque que tá dessa forma. Mas tudo que você compra hoje em dia tem a opção de ter esse esqueminha aqui, ó. Acho que não é tejolo o nome desse bagulho aqui, né? Sei lá. E aqui tá aqui o preço, ó. 9 dólares e 94 é uma almofadinha. Dá até pra escrever, ó. Ó, fiz um A aqui. Aí, show de bola. Hoje é dia de fazer os nerds de pirar mesmo, né? Olha só. Esses mini arcade aqui. Arcade. Vamos ver o que tem de jogos aqui. Olha aqui, gente. Que legal. Muito massa. Olha lá. Muito massa. Daí também tem outros joguinhos clássicos aqui, ó. Um que é famoso, que eu acho que já foi todos, mas que tinha ontem aqui, era o Pac-Man. Tinha o Pac-Man. Tá aqui o preço, gente, ó. O que foi perguntar. 19 dólares e 87. Try me. Mas tinha o Pac-Man aqui, não tem mais. Tem outros jogos, ó. Aí, ó. Então, tá aí o preço. O Pac-Man já foi todos. 19 dólares e 87. Muito massa. Interrompemos a programação para um pedido extraordinário. Se você está assistindo esse vídeo e está gostando, já deixe seu like, pessoal. São mais de 11 horas da noite. Estou aproveitando a semana para gravar tudo que eu puder, ao máximo mesmo, de Black Friday. Na Black Friday também vou estar lá gravando. Então, se você quer realmente isso, já deixe seu like. Comente aí embaixo também. E se ainda não for inscrito, se inscreva. E deu de falar. E vamos continuar o vídeo aqui agora. Agora, já para aqueles que pedem aí para me mostrar, ó. Beats Solo 3 Wireless. 219 dólares. Esse aqui é o sem fio, tá? Então, ele está aqui, ó. Tem 40 horas de bateria. 219 dólares. Sinceramente, gente. Eu não tenho coragem de dar isso num fone. Mas eu sei que a galera me pede aí. E é meio que moda, então. E tem outros também, ó. 134. Também da Beats. Aqui, ó. 109. Ó, o fonezinho, o AirPod. Tá louco, gente. 159 dólares no AirPod da Apple aí, ó. 159 dólares. Isso é um chocaro pra caramba. Vai ter gente aí dizendo que está muito barato. Mas eu sei que para mim está caro. A caixinha, ó. 229 dólares. E esse outro aqui já é mais baratinho, ó. Está aí, ó. 129 dólares. Também da Beats. Beats EP. E esse aqui já é um aparelhinho que está na moda. E a galera gosta bastante, né? Porque tem um preço mais acessível. Esse aqui é o Samsung J7 Sky Pro. Está aqui, ó. Samsung J7 Sky Pro. Ele está custando agora 149 dólares, tá? 149 dólares. E se você quer ver mais vídeos aqui, ó. De aparelhos de celular. Tem vários. Eu já fiz vídeos aí no canal mostrando esses aparelhos aqui pra vocês. Eu vou estar deixando o link aí na descrição, tá bom? Então vai lá e assista. E uma informação. Na Black Friday pode ser que eles baixem os preços de telefone que não sejam da Apple. Apple na Black Friday não baixa o preço, tá bom, gente? Deixa claro aí pra galera. O que você vê que está da Apple na Black Friday com preço melhor não é item oficial. Não estou dizendo que seja falsificado, mas de empresa que comprou com alguma outra coisa e está revendendo, entendeu? Então daí se tiver mais barato na Black Friday é porque não é direto da Apple. Deixar isso claro aí pra vocês. Galera, olha só. Eles estão preparando as coisas da Black Friday. Então tem bastante caixa espalhada por tudo assim, ó. Bastante coisa fechada ainda. Então, aí, ó. Estão vendo? Está lá no final, ó. Então tem muita coisa que está embalada e não tem como mostrar tudo que vai estar na Black Friday pra vocês e nem quanto que vai estar algumas coisas aqui agora, tá? Mas é o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali agora pegar um folheto oficial da Black Friday que tem alguns preços que eu vou estar mostrando pra vocês. Eu já dei uma olhadinha de leve meio que por cima e vi que está muito barato. Então vamos ler, dar uma analisada. Olha só aqui, galera. Peguei o folheto ali de ofertas. Curte só. Aquele treco que a galera gosta aí, ó. É, o Overboard, né? 148 dólares. Aqui tem um aparelho da Apple, ó. Quero explicar isso aqui pra vocês. Esse aqui é o iPhone 6 da Straight Talk. É uma empresa de telefonia, né? Esse preço aqui, 129 dólares, é pra você pegar com plano com eles. Não é que a Apple está fazendo um preço especial pra Black Friday. Isso aqui é só pra iludir a galera, assim, que não entende. Você fecha um contrato com a Straight Talk que mesmo fora da Black Friday tem um preço bem similar ou igual a esse, tá? Então, quando vê produtos da Apple, pode ver que tem coisas atrás quando vem pra Black Friday. A Apple mesmo não divulga, não faz nada na Black Friday, tá bom? Quero deixar isso claro aí pra vocês. Pelo menos aqui em Massachusetts, não. E pelo que eu sei também em todos os Estados Unidos. Mas vai que alguém comenta aí alguma coisa diferente, né? E olha só, galera. Esse aqui, ó. TV de 4K, 55 polegadas, da Sharp. Aí, ó. 4K, 55, da Sharp. Smart, é claro. 298 dólares. É muito barato, gente. Tá muito barato isso aqui. Ó. Da Element, com 39 polegadas. 125 dólares. Essa aqui já não é 4K, tá? Tem YouTube pra você assistir o nosso vídeo USA, ó. Galera, são muitas ofertas. Mas não tem como mostrar tudo pra vocês. Mas vou mostrar as que mais se destaca, tá? Olha só. Ô, musicão. Olha só. Van Halen. Nossa, que musicão. Eita. Coisa boa. Olha só, gente. Pen drive de 32GB. Da SanDisk. 5 dólares. Não é piratation, tá? Olha só. O Xbox One S de 500 gigas por 189 doletas, gente. O PS4, 199 dólares. Aí, ó. O PS4 com 1 terabyte, tá? 1 terabyte. Tem outros itens, ó. Você pode ver aí, ó. Tá vendo aí? Viu? Beleza. Se quiser ver melhor, dá um pause aí no vídeo. Galera, amanhã vai ter vídeo também na Target, tá? E no dia da Black Friday, provavelmente eu vou pra Target, Best Buy, Walmart, se tudo der certo. Que é muito corrido. A Black Friday aqui é loucura geral. Mas olha só aqui, outra coisa, ó. Um Galaxy S7. Mas também aquela jogada, ó. Straight Talk. Isso aqui é pra você fazer planos com eles. 299 dólares. Você pega até com menos do que esse preço aqui. Na Atmobile, por exemplo. É claro que você tem que ter documento pra poder financiar o aparelho, né? Você vai pegar o aparelho e ele tá vindo bloqueado, tá? Por esse preço aqui, tá bom, gente? Então, pra desbloquear, somente com jogadinhas. Que eu não faço e... Tem pessoas que às vezes sabem alguma coisa de desbloqueio do aparelho. Mas eu tô bem por fora disso. Tô bem desligadão ultimamente. Pra criançada, olha só. Preços das Baby Life. 10 dólares a preços da Baby Life. Aquela bonequinha. Famosinha aí. Preço normal. Era R$24,97. Aí, olha o preço da Barbie. Preço da Barbie. 4 dólares e 94, gente. Barbie e aquela Monster High lá. Olha aí, ó. Gurizada Pira. Gurizada Pira. Olha o tamanho do castelo de boneco, gente. Aí. Comprou pra mim, pra mim brincar também. 88 dólares. 88 dólares. Tem mais outros trequinhos aí, ó. Galera, mas tem mais um monte de treco aqui, ó. Tem um monte de trecalhada que eu não tô mostrando, tá? É muito item. Opa. Camisa gráfica assim, ó. A 3 dólares e 50. Então, bem baratinho. Mais um videozinho pra vocês. E finalizando com Alice in Chains, gente. Ah, meu Deus. Só musicão. Quem gosta aí? Quem conhece? Eu vou baixar o volume aqui pra vocês verem se conhecem a banda ali, ó. Alice in Chains. Só musicão. Então é isso aí, gente. Abraço a vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal. Botãozinho de inscreva-se tá aí, ó. Logo aí abaixo. Só clicar e se inscrever. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.